Oi gente, tudo bom? Estou aqui na minha noite soninho, minha música parou bem agora Estou aqui na minha despedida, daqui a não sei quantos dias eu vou para New Zealand Estão todas as minhas amigas aqui, todas muito especiais, que moram no meu coração E acabamos de jantar, minha avó, minha mãe fazendo comida, filma tudo agora amiga Vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha despedida Ah, eu não sei se eu quero ver aí, eu não sei se eu quero ver aí Eu vou jogar bem na sua cara NERDA A cor que sumiu agora do vídeo, nada a ver, vamo volto, voltem Vai comigo A gente no meu coração Fico 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 Agora, agora, agora Ai, caramba E não foi, tá? 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 Eu só quero agradecer vocês, vocês fazem parte da minha vida, da minha família, da minha história E não tem nem que, meu Deus, nem como agradecer, acho que nada seria o suficiente pra agradecer o que vocês fizeram Vocês acham que foi só uma festa, que foi só vocês arrumarem aqui e vir todo mundo, mas isso representa muito mais pra mim, pra Yasmin E a gente vai fazer uma fase totalmente nova na nossa vida, que vai ser basicamente só eu e ela E vocês vão deixar um grande pedaço nosso aqui e eu só queria falar isso E aí E aí Oi, meus amores, meus amores Quero desejar uma boa viagem, quero desejar uma boa viagem pra vocês, que Deus acompanhe, que seja tudo maravilhoso, eu amo muito vocês Fala meu amigo, minha amiga, tudo de bom, vamos com Deus, tudo de bom, vamos com Deus, boa viagem, que vocês possam aproveitar muito, que seja uma experiência muito agradável e a gente tá aqui esperando vocês, valeu Fala meus amigos, meus amores, meus amores, eu queria mandar um abraço, que tudo dê certo pra vocês nessa etapa e que Deus abençoe e volta pra baixo Yasmin, Lucas, eu e a Tep, a gente quer desejar uma boa viagem pra vocês, que essa experiência seja muito valiosa pra vida de vocês e que vocês altem pra cá muito amadurecidos sabendo falar o inglês Sabendo falar a água, né, e não dólar E é isso, amiga, a gente vai sentir muita falta no curso de direito e eu te espero aqui ano que vem com muitas comemorações e muitas novidades Aproveitem e se cuidem, tá? E o Lucas cuida dela, por favor, amo vocês, beijo Beijo Boa viagem, espero que vocês curtam muito lá e aproveitem e voltem que a gente vai estar esperando vocês Boa viagem, é um coisinha lindo e tudo que exerce lá, nadar um jornal pra vocês e gravam uns vídeos pro YouTube e é isso Boa viagem prima, valeu Lucas, boa viagem pra vocês, aproveita muito esse intercâmbio que é uma experiência única, então todo mundo aí da família agora que tá fazendo intercâmbio, esse aí, valeu, boa viagem Boa viagem, moca e as, tudo de bom lá, boa sorte e aproveita a viagem Oi meus amores, desejo a vocês uma boa viagem, que Deus entende, que dê tudo certo, se deu até agora, a consciência vai dar Um grande beijo, aproveite, isso é um sonho realizado Boa viagem, eu queria desejar uma boa viagem, um bom intercâmbio pra vocês e que vai passar muito rápido Então aproveitem o máximo que vocês podem E Lucas, eu tô muito feliz que tu saiu desse trabalho e, tipo, deixou de me incomodar Mas enfim, tô brincando Eu adoro vocês, vocês são os melhores casais que eu conheço E um beijo E as Lucas, eu desejo pra vocês uma ótima viagem, que vocês estejam muito felizes na Nova Zelândia E Lucas, você pode ficar lá, Yasmin pode voltar, tá? Porque a gente te ama muito e quer que você aproveite ainda mais lá na Nova Zelândia Mas aí, Yasmin pode voltar a gente pra gente, cara, eu vou morrer de saudade de vocês, né? Tô brincando, mas eu amo muito, 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 muito vocês E curtam essa festa que a gente preparou com muito carinho pra vocês Nossa, os amigos, eu nem consigo falar pra vocês Eu só desejo um completo de felicidade Deus acompanha essa viagem, vai ser muito dominada e guiada pelo Senhor Jesus Eu amo muito vocês, eu vou sentir muita falta, falta, falta Minha amiga, o Lucas, eu desejo boa viagem pra vocês Que vocês sejam muito felizes nesse sete meses Que sejam esses meses de aprendizagem De muita felicidade e saudade da gente também Porque a gente vai tá morrendo de saudade Beijo, amo vocês Boa viagem, Yasmin e Cassiana Que vocês aproveitem muito essa oportunidade E a gente vai morrer de saudade Oi, Yasmin e o Lucas A gente quer desejar pra vocês uma ótima viagem Que vocês aproveitem muito E... É isso aí, aproveitem muito e tem que se divertam de hoje E aproveitem esse sonho, que vai ser inesquecível Beijo Amigos do coração, vim aqui especialmente Tentar pra vocês Tentar pra vocês morrer aqui no meu coração Eu iria deixar vocês irem se vocês verem pela última vez O meu dom Agora eu falo do jogo, eu não vou tocar Depois esse ano da voz, pois eu amo de vocês Eu não podia deixar de estar aqui prestigiando essa despedida Eu amo vocês, volta logo, senão eu vou ficar com saudade A gente deseja pra vocês uma ótima viagem Que vocês possam aproveitar bastante esses sete meses Que vocês possam ter uma experiência nova Em relacionamentos de vocês Na vida de vocês profissional Enfim, tudo Que Deus possa abençoar muito o caminho de vocês E dominar muito essa trajetória em que vocês vão ver como passar Vocês podem ter certeza que quando vocês voltarem Eu acho que vocês vão estar reservados no nosso coração Amém Beijo Boa viagem, Ian Boa viagem, aproveitem Curtam muito Boa saudade Então, meu sobrinho Que Deus te acompanhe nessa viagem Nesse teu intercâmbio Que guia os seus passos Caminho, você, o Lucas Que abençoe você Que faça você uma menina E um jovem feliz E se precisar Eu já falei um milhão de beijos Eu estou aqui pra te ajudar É só passar a mão no telefone e me ligar Beijo pra vocês Um abraço, tá? Sinta-se abraçado aí Agora tu vai estar aí trabalhando aí agora É, mas lá vai ser No dia 2 de agosto Vou te mandar esse vídeo Lá vai ser só o vermelho de cidade, hein É nóis Bom trabalho Tá aqui, ó Lá vai ser só o vermelho de cidade, hein Lá vai ser só o vermelho de cidade, hein